É pessoal, hoje foi um dia especialíssimo, onde eu fecho o Kairós, como o meu cunhado Jaime sempre fala, que Kairós é como se abrisse um parêntese, começa um tempo e depois desse tempo se fecha, fecha o parêntese, começa outro Kairós. Kairós é diferente de cronos, de cronologia, Kairós a Bíblia fala que é um período de tempo, e esse período de tempo eu posso caracterizar perfeitamente, do início que eu comecei lá atrás, há dois anos atrás, a controlar o meu PSA, fazer os exames periódicos, fazer tudo o que é recomendado para prevenção do câncer de próstata, comecei e assim que o meu PSA começou a dar alterado, a luz acendeu e a gente começou a fazer outros exames. E nesse caminho muitas pessoas oraram por mim, muitas pessoas me desejaram saúde, que eu ia vencer e fui passando por todos os problemas e algumas pessoas foram especiais. Eu posso citar o Luiz Queridão, que quando teve contato comigo ele ficou sabendo que eu tinha um PSA tão alto, ele me incentivou demais para que eu fizesse logo os outros exames e passasse por outros médicos para poder resolver esse problema. Foi isso que eu fiz a partir desse ano. E outras pessoas passaram também por mim. Agora eu não poderia deixar de agradecer a Deus, primeiramente, que colocou essas pessoas na minha vida, profissionais médicos, hospitais, enfim, todas as pessoas que passaram, que oraram por mim até chegar nesse dia de hoje, em especial a minha esposa, que sempre esteve do meu lado e como sempre é uma lutadora, uma guerreira e ajudou a chegar até esse ponto. Mas por que eu estou falando que hoje se encerra esse período, esse cairose? Hoje eu vou passar pela médica de novo. Eu acho que hoje tem novidades importantes, interessantes para mim. Vamos ver. Você que tem me acompanhado nesse My Day, nesses dias que eu tenho passado, né, as consultas, no tratamento, hoje eu vou passar pela radioterapeuta, a doutora Stella. Vem comigo. A coisa que eu mais faço é ficar esperando, esperando. Você espera muito ou não? Tatiane, obrigado pelo bom atendimento que vocês prestam aqui o tempo todo para a gente, tá bom? Nada, é isso. A gente que agradece também, né, com tudo que você já fez. Perfeito. E é gratificante para a gente ver, assim, tão bem. Aqui, ó, a sala de espera. É muito bem preparada, tem muito conforto. Mas espera, espera e espera. Mas conforme eu falei para vocês, eu estou agora num momento muito especial para mim, estou muito feliz. E quem vai falar o que aconteceu comigo agora é a doutora Stella. Hoje é uma consulta de finalização da radioterapia do Romildo, onde ele está recebendo um relatório com todos os detalhes técnicos do tratamento. Mas o mais importante que eu falei para ele é que eu quero que ele saiba viver cada dia, que ele, se Deus quiser, vai ter muitos dias de vida, muitos dias felizes com a saúde e que ele aproveite cada um desses dias pela frente. Doutora, muito obrigado e Deus abençoe você, sua casa, seu marido, seus filhos e tudo que a doutora colocasse, as mãos que prosperem. Amém. Abençoe as nossas ações. Quero te encontrar só fora daqui agora. Vou melhor. Vou melhor. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Felicidade para vocês aí. Recebi alta. Ah, que bom. Tudo de bom para vocês, viu? Que seja assim também, que logo vocês estejam como eu, saindo com alta. Tá bom? Deus abençoe. Fechando o ciclo aqui da minha vida. Um cairós. Pronto, já recebi minha alta, agora está na hora de ir embora. Obrigadão por tudo, viu? Tudo de bom. Tchau, gente. Até mais. Deus abençoe vocês. Tchau. E dizer para vocês o seguinte, eu acabei de sair lá do consultório da doutora Estela, aqui no Hospital Felício Roxo. E fiquei até emocionado, porque mais um cairós, um tempo que eu estou fechando na minha vida. Recebi a alta. Olha só os relatórios, estão aqui, ó. Todos os relatórios aqui para os médicos, os outros médicos também têm contato comigo. Então, eu estou muito feliz e eu queria agradecer a todo mundo do hospital. Desde a pessoa do estacionamento, da portaria, os atendentes, sempre foram muito gente boa comigo. E são com todos que vêm aqui. Quem vem aqui não vem em uma situação muito boa. Então, tendo esse atendimento, ajuda demais. Então, a direção do Felício Roxo, parabéns aqui, pelo menos pelo departamento que eu tive contato de rádio care aqui, de radioterapia. Então, fechando esse ciclo, gente. Porque hoje, gente, olha só. Eu passei pelo médico e peguei a minha alta. Está aqui, ó. A alta, alta. Eu estou liberado pela minha radioterapeuta. Então, quer dizer, o período de tempo foi fechado. Agora, eu só preciso passar pelo doutor Volney, que é um oncologista que faz o tratamento de bloqueio de hormônio, hormonioterapia. E logo, logo isso também vai passar. Mas o importante é que as 35 sessões de radioterapia foram eficazes. Então, eu estou praticamente agora limpo. Praticamente não. Estou limpo daquelas células que eu não gostava de ter no meu organismo. Então, quer dizer, o tempo se fechou. Eu vou colocar algumas imagens dos vídeos que eu fiz. E é interessante cada período, cada etapa. Umas eu estava bem para baixo. Outras eu estava mais ou menos. Outras eu estava animado. Enfim. Então, mais uma vitória. Graças a Deus. Graças a Deus. Até aqui, nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe. E aí, como eu comecei o MyDay contando dos meus dias de tratamento, eu encerro o MyDay aqui também. Outros vídeos virão, mas o encerramento do MyDay se encerra aqui. Beleza? Um abraço forte. Deus te abençoe. Um abraço forte.